E estamos aqui também com a presença do ex-prefeito de Valença, Ricardo Moura, que veio marcar essa presença na comitiva do presidente do Democratas, a C.M. Neto, veio recepcionar ele aqui nessa comitiva que ele vai fazer para a imprensa hoje aqui, não é Ricardo? Exato, bom dia a todos, um abraço à Costa do Dendê, é uma satisfação conversar com vocês nesse dia importante, a chegada do, se Deus quiser, do futuro governador da Bahia, C.M. Neto, do Democrata, a gente vai fazer aqui, nós vamos fazer algumas visitas, nós vamos à Praia do Guaibim, conversar com a comunidade do Guaibim, depois nós iremos à CVI, acompanhar a Valença Industrial, para ver o funcionamento da primeira fábrica de tecido da América, depois iremos no roteiro visitar a PEAG, conhecer a agricultura familiar em nosso município, conhecer de perto, depois nós vamos aos rodões, aos rodões de azeite que gera emprego e renda para o nosso município. E à noite, concluindo na Associação Atlética, uma reunião seis e meia da tarde com a comunidade valenciana, a sociedade civil organizada, para que a gente possa conversar com o Neto, passar os problemas do nosso município para ele, que são problemas históricos e que nunca foram resolvidos, para que quando ele vencer as eleições ele possa concluir. Eu não tenho dúvida de quem foi o maior prefeito do Brasil durante oito anos, eu não tenho dúvida em afirmar que Neto será o maior governador da história da Bahia, porque ele está preparado, porque ele tem conhecimento e, acima de tudo, porque ele está visitando e conhecendo de perto os problemas do nosso estado. Ricardo, aproveitando e falando da região aqui, o nosso Baixo Sul, a gente sabe que tem a nova configuração política, depois das eleições de 2020, ela mudou o cenário político aqui. Como é a sua análise política hoje em relação a Neto e o governador atual? Como é que ficaria, no caso, nessa disputa? Eu acho muito dividido. O Baixo Sul, no passado, hoje denominado a Costa do Dendê, o Democrata tem algumas prefeituras, algumas prefeituras da base também de ACM Neto e outras prefeituras da base do governador Rui Costa. Então, eu tenho a convicção e a certeza que a eleição aqui no Baixo Sul, em todo o estado, vai ser uma eleição muito disputada, muito acirrada, mas eu acredito muito na vitória de ACM Neto para o estado da Bahia. Muito obrigado, Ricardo. Boa agenda para você, boa agenda para também ACM Neto aí, vindo aqui à nossa região. Eu que agradeço a vocês da Costa do Dendê e dizer que estamos sempre à disposição. Esse é o ex-prefeito de Valença, Ricardo Moura, aqui marcando presença também na comitiva, na coletiva de imprensa do presidente dos democratas, ACM Neto. Eu sou Tássio Lima, diretamente para a TV Costa do Dendê. Música 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 Música